Música Professora, qual foi o tema do segundo dia de prova do vestibular da UFSM? Certo, saúde em sentido amplo é o tema da PS2. Os conteúdos da prova vão se desenvolvendo em torno tanto de problemas de saúde quanto de práticas disponíveis para uma vida saudável. As questões se iniciam com uma retomada do passado da medicina a fim de demonstrar a evolução através dos tempos. Tendo em mente o tema, as variadas disciplinas se sucedem com questionamentos pontuais. A política de saúde, a repercussão de movimentos na aquisição de melhores condições de vida, a higiene como prevenção, as epidemias letais nos países, a investigação diagnóstica, a influência da hereditariedade, o emprego de aparelhos na sondagem médica, a investigação do clima, a radiografia metafórica e as doenças da alma de personagens na literatura, as condições de acessibilidade aos recursos médicos, os benefícios da alimentação saudável, o combate à fome e às drogas, o reflexo da ecologia nas condições de vida, a medicina alternativa, a pobreza e a desnutrição, as ações humanitárias, a importância do estudo das células-tronco, a relação entre o número de médicos e o índice de desenvolvimento humano. Muito obrigada, professora. Lembrando que o tema do primeiro dia de provas do vestibular aqui da UFSM foi meio ambiente. Helen Barbiero, para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2013. Legenda Adriana Zanotto